Um assunto que é o mais importante dos menos importantes, o futebol, porque aqui na Inglaterra há uma grande comoção nessa sexta-feira, porque foi anunciado que o Arsene Wenger, o treinador do Arsenal, finalmente vai sair do cargo, não vai comandar o time a partir da próxima temporada. Ele está ocupando o cargo de treinador do Arsenal desde 1996. Aí eu pergunto até para o professor Vila, que gosta muito de futebol, quantos treinadores passaram pelo Santos Futebol Clube desde 1996? Olha, não consigo responder, foram tantos, alguns cinco meses, dois, três meses. Foram dois, o Toninho e o Lulo. É uma loucura. É uma loucura. Aqui o Arsenal teve o mesmo treinador desde 1996, eu me dei ao trabalho de olhar quantos técnicos passaram pelo meu lamentável São Paulo Futebol Clube, e desde 1996 foram só 46 treinadores. Meu Deus. Desde que o Wenger assumiu o Arsenal, o São Paulo teve 46 treinadores, vamos ver mais quantos vai ter esse ano também, né? Porque a situação indica que a briga pelo rebaixamento será dura lá pelos lados da Barra Funda. Enfim, o Arsenal agora vai ter um novo treinador, o Arsene Wenger conquistou muitos títulos por aqui, revolucionou o futebol inglês, para ser bem justo, porque a molecada que assistiu hoje a Premier League na televisão, esse espetáculo, talvez não saiba que até ali os meados dos anos 1990 era a bicuda para frente, e Deus nos acuda, né? Aqui na Inglaterra, o Arsene Wenger é que começou a trazer o futebol, um jogo mais bem jogado, mais bem articulado aqui na Inglaterra. Teve três conquistas da Premier League, uma delas com os chamados Invincibles, né? O time que conquistou o campeonato inglês de forma invicta, e tinha grandes nomes naquela equipe, né? Incluindo o Henri, o Berkamp, o Vieira, o Pires, e o Gilberto Silva também era uma peça muito importante daquela equipe que entrou para a história do futebol inglês. O Arsene Wenger estava muito criticado nas últimas duas temporadas, porque faz tempo que o Arsenal não ganha nada, mas de qualquer forma vai ganhar uma estátua na porta do Emirates Stadium, não tenho a menor dúvida disso, viu?